E aí, de 2000 até 2006, a gente ficou com o Dreamcast, né, eu não jogava mais tanto, assim, mas eu joguei muita coisa, logo que saiu os dois Sonics, né, o Sonic Adventure 1 e 2, joguei bastante, assim, e aí eu fiquei só com o Dreamcast nessa fase, o Gamecube eu não tive no lançamento, foi a primeira vez que eu não joguei Resident Evil no lançamento, dói, dói bastante, ainda mais quando você é muito fã, e eu tinha um site e tudo, mas, e eu fiquei só no Dreamcast, acho que, eu acho até que esse negócio eu não tenho conseguido acompanhar, porque o Gamecube era muito caro, ele era muito caro, gente, não tinha como, sabe, não tinha como, então eu acho que por causa disso, eu não, eu dei uma desencanada, sabe, de console, de jogar muita coisa, e foi perto também da época de, né, daquela grande decisão da sua vida, que é o vestibular, né, o que você vai fazer da tua vida, né, o que você vai, você vai entrar pra faculdade pra quê, né, o que você vai definir tua profissão, e aí eu lembro que em dois, lá pra dois mil e pouquinho, assim, eu continuei jogando no meu Dreamcast, joguei nos Gamecubes alheios, joguei nos PS2 alheios também, mas eu só fui ter o meu PS2, o meu Playstation 2, o meu próprio pra chamar de meu, quando eu passei no vestibular, que aí eu passei na FUVEST, né, que, é, aí eu, eu falei, não, agora eu vou me dar de presente, né, minha recompensa, porque eu tinha estudado bastante, né, eu, minhas colegas já estavam todas estudando na faculdade, porque os pais estavam pagando, só que minha mãe não tinha como pagar a faculdade pra mim, assim, então, ela falou, ó, o que eu posso fazer por você é pagar um cursinho, né, então, aí eu peguei, fiz um cursinho, é, que a minha mãe me ajudava, né, com o cursinho, eu fazia também aula de idioma, né, eu estudava inglês e alemão na época, que eu pagava, né, porque eu, eu dava aula, e aí, dando aula, eu pagava meu curso, né, mas por um tempo a minha mãe pagava só o curso pra mim de idioma, depois eu comecei a trabalhar, eu paguei o meu curso, e depois minha mãe começou com esse dinheiro a pagar o cursinho pra mim, e ela falou, o que eu posso fazer é pagar um cursinho pra você, pra você se preparar pra faculdade, né, pra você prestar o vestibular, aí eu prestei a FUVEST, aí eu passei em letras, né, e aí, eu peguei e me dei de presente, né, eu passei em 2005, né, no vestibular, né, eu fiz o vestibular em 2005, passei na primeira chamada mesmo, eu passei pra, em 2006, né, pra começar a estudar em 2006, né, pra estudar na USP em 2006, e aí eu falei, vou me dar de presente, porque eu estudei tanto, eu mereço uma recompensa, né, pois é, então, gente, só que aí ninguém me contou, quando você tá na faculdade, você só estuda, né, você estuda, e eu dava aula, né, eu, não, eu parei, minto, eu parei de dar aula, porque eu não conseguia conciliar, eu não conseguia conciliar a faculdade com o trabalho, né, e eu também, eu trabalhava de manhã, quando eu tava trabalhando, eu cheguei a trabalhar no Iazid, dando aula de inglês, eu trabalhei de manhã, só que o meu curso da USP era de manhã, então, eu meio que perdi meu emprego também, e aí eu falei, ah, eu vou ficar só estudando, né, pelo menos por um tempo, até eu me adaptar, até porque a faculdade era muito longe, gente, eu morava na zona norte de São Paulo, na Vila Medeiros, eu lembro que eu pegava um ônibus, que o ponto inicial dele era em Guarulhos, né, ele saía de Guarulhos, passava pelo metrô Carandiru e ia até a USP, gente, a USP é muito longe, era duas horas e meia, três horas, às vezes demorava pra chegar, às vezes pra voltar eram três horas, às vezes pra ir demorava duas horas e meia, às vezes pra voltar demorava três horas, enfim, era muito puxado, então eu não tava nem trabalhando, mas também não tava jogando videogame, eu só estudava, a minha vida era estudar, e mesmo assim, às vezes eu achava que não tava dando conta, porque era difícil, gente, era difícil, a média na USP era de cinco, nota cinco, falava, ah, cinco, meu pai me forçava, gente, eu não podia tirar uma nota oito, que meu pai já achava ruim comigo, tá, primeira vez que eu tirei o sete, eu chorei tanto, porque eu falei, vou apanhar, né, mas aí minha mãe não deixou, né, minha mãe falou, não, para, não, para, mas meu pai nem achou tão ruim, assim, meu pai só falou, não, melhora, né, mas eu achei que eu ia apanhar, mas a minha mãe também, minha mãe me consolou, né, não é que ela não deixou, né, ela me consolou, né, meu pai e minha mãe, meu pai nunca me bateram, assim, então, e aí, era só bronca, minha mãe só me olhava, minha mãe não precisava, minha mãe não precisava falar, minha mãe só me olhava, era só assim, ó, pronto, pra mim era a mesma coisa de me dar uma surra, pronto, eu já me murchava no meu canto, assim, sabe, então, eles eram muito rígidos, assim, então, é, graças a Deus, né, então, em 2006, eu comprei o Play 2, só que eu não jogava, gente, eu joguei muito pouco, eu comprei o Play 2, é, com um controle, ou com dois controles, agora não lembro, é, um controle, o Memory Card, Resident Evil 4, o Outbreak, os dois Outbreaks, né, que o File 2 também já tinha, lembro que eu joguei o Outbreak 1 na casa do meu primo, porque ele já tinha o Playstation 2, ele tinha o Fetch, o meu eu já comprei o Slink, aquele pequenininho, né, é, e, e acho que era isso, cara, aí eu lembro que quem jogou mais foi meu irmão, meu irmão e uma namorada dele na época, jogaram muito o meu Playstation 2, eu não tinha tempo, porque eu tinha muito xerox da faculdade pra ler, muita coisa, muito trabalho pra fazer, porque, às vezes, professor de USP, gente, tem uma mania de te dar trabalho de conclusão de curso, de conclusão de semestre, de conclusão de curso, não, é o TCC, né, de conclusão de semestre, não tinha prova, eu, quando dava prova, eu falava, graças a Deus, porque eu vou ter tempo pra alguma coisa, porque quando era trabalho, era um inferno, você passava um mês fazendo aquela bosta daquele trabalho pra tirar um 5, sabe, então, era, foi, foi uma época muito complicada, assim, e ainda, mas isso, isso de eu ficar sem trabalhar, durou só um semestre, porque, em julho, eu já tava ajudando a minha mãe com costura, né, minha mãe era costureira, e aí eu já peguei pra ajudar ela, e a gente começou a, começar a vender, né, produto, fazer encomenda, né, fazer sob encomenda, peças sob encomenda, então, aí eu já comecei a fazer a parte de atendimento, ajudar minha mãe, ajudar minha mãe com estoque, ajudar minha mãe costurava, e eu fazia as outras coisas, assim, pra ajudar ela, né, então, eu vendia, né, eu ajudei muito a minha mãe a vender coisa, né, então, assim, gente, eu não aproveitei meu PS2, eu tenho ele até hoje, o controle não funciona mais, mas eu tenho ele até hoje, quem aproveitou muito meu PS2 foi meu irmão, espero que ele tenha ficado muito feliz, ele jogou muita coisa, próprio Silent Hill 2 e Silent Hill 3, eu vi meu irmão jogar, eu joguei muito pouco, porque eu não tinha tempo, então, às vezes, eu ficava estudando e vendo meu irmão jogar, muita coisa eu não vi, inclusive, né, muitas partes dos jogos eu não via, Tomb Raider Anniversary, meu irmão zerou o que eu nem vi, né, então, eu, assim, foi uma época que eu joguei muito pouco, né, eu acho que foi a primeira época que eu parei de jogar videogame, assim, muito, assim, o PS2, assim, foi o primeiro Dreamcast, que eu, mas aí foi mais por desânimo mesmo, porque eu não tava acompanhando as gerações, tal, de Resident Evil, principalmente, e o PS2, porque eu não tinha tempo, né, então, foi aí que eu comecei a ter que escolher as batalhas que eu ia enfrentar na minha vida gamer, porque eu já não tinha tempo, infelizmente. E quando eu falo que o meu irmão jogou, aproveitou muito mais que eu, foi porque uma fase que ele tava desempregado, e também de fim de semana, meu, fim de semana era estudando, meu, fim de semana era estudando, sabe, então, era, era muito corrido, assim, era muito puxado, então, a, a namorada do meu irmão às vezes ia por um fim de semana pra casa, e eles ficavam jogando e eu estudando, eles ficavam jogando meu videogame e eu estudando, fiquei puta, muitas vezes fiquei, né, mas fazer o que? O videogame tá lá, eu também não aproveitei muito os consoles dele também, então, o que eu posso fazer? Eu queria tá jogando também, né, queria tá lá junto com eles, mas não podia, era estudando na força do ódio, né, infelizmente. Em 2008, eu comprei o Nintendo Wii, né, Resident Evil começou a ganhar jogos pro Nintendo Wii, que foi tanto um porte do Resident Evil 4, quanto o Umbrella Chronicles em 2007. Também joguei em Wii's alheios, aí eu falei, pronto, eu quero um Wii, acabou, ponto, já trabalhava nessa época, eu tava ganhando bem, eu e minha mãe, a gente pegou, sentou firmes as duas, meu irmão também, como ele ficou desempregado um tempo, ele até começou a fazer uns bicos, depois ele foi trabalhar com a gente, a gente meio que criou uma empresa familiar ali, e a gente começou a ganhar bem, sabe, começou a entrar um dinheirinho ali. Aí eu falei, vou tirar um salário pra mim, né, a gente tirava salário. E aí, eu falei, não, a gente tirava salário, a gente dividia o que dava ali, o salário de cada um, né, e eu tinha o meu salário, e aí eu falei, não, eu vou, eu vou comprar um Nintendo Wii pra mim, sabe. Foi, acho que, uma das, aí foi quando eu comecei a retomar esse negócio de começar a jogar as coisas no lançamento, só que ele não era mais meu irmão que comprava, né, o videogame, né, era eu que comprava, né. E o Playstation, né, no caso do Playstation, o Resident Evil 1, eu não joguei o 1 no lançamento, porque ele foi lançado em 96, a gente comprou em 97 console, mas o 2 e o 3 apareceu na banquinha, porque eu ia todo fim de semana, literalmente todos os finais de semana, eu ia na 25 de março, perguntaram, já chegou o novo Resident Evil? Não. Já chegou? Não. Já chegou? Sim. Então, assim, eu joguei no lançamento. O 2, o 3, o Survivor, o Code Verônica eu não joguei no lançamento, mas eu joguei no mesmo ano de lançamento, e não era uma coisa que você pega o spoiler, sabe, porque antigamente não tinha tanto acesso à internet, assim, não é que nem hoje, né, que você, as pessoas terminam o jogo super rápido e já estão dando spoiler na rede social, não era assim antigamente, ou então, varejista começa a vender antes da hora, a galera começa a jogar no YouTube, aí começa a vazar. Não, antigamente não tinha muito disso, né, então, você jogar dentro do mesmo ano ainda é jogar no lançamento. O Resident Evil 1 Remake 0, eu joguei no lançamento, mas eu não joguei no meu console, então eu tive que jogar com... era um jogo guiado, né, o dono do console me guiava para eu terminar o mais rápido possível, porque era isso, era isso, era aquela oportunidade que eu tinha de jogar, então eu não aproveitei tanto, né, e o próprio Resident Evil 4, eu não terminei ele na época em que ele saiu, eu fui terminar em 2006, tanto que eu terminei, eu demorei muito para terminar o 4, porque era só quando eu tinha um tempinho ali, primeiro que eu joguei ele muito até as minhas aulas começarem na USP, depois disso, era só um fim de semana que eu arrumava um tempinho, o próprio Outbreak, eu joguei muito pouco, gente, muito pouco Outbreak, tanto que eu não tenho o apego que as pessoas têm com o Outbreak dessa era Playstation 2, né, e o Deren que é horrível, né, gente, já naquela época ele já era ruim, e hoje ele tá pior. Desculpa, gente, quem gosta do Deren sinto muito, verdagens precisam ser ditas, a verdade dói, mas é verdade, ele é ruim, sabe? Enfim, e aí eu comprei meu Wii, né, meu Wii, aí eu já tava mais estabilizada, né, até mesmo na faculdade, eu já tava morando mais perto da faculdade, então tava mais fácil pra mim, mesmo assim eu acabei abandonando a faculdade depois, porque tava muito puxado o trabalho, e eu queria ter tempo pra mim, e eu não tava gostando do ritmo da faculdade, eu não tava gostando do... porque assim, eu queria ser tradutor-intérprete, e a faculdade era muito puxada pra linguística e pra literatura, inclusive depois até teve um ano lá que eles falaram, ó, porque a gente faz um ano básico, tipo assim, a USP, o curso de letras na USP, se você tem o interesse de fazer, ele é assim, você tem um ano básico em que você faz quatro matérias, todo mundo tem essas quatro matérias iguais, dependendo da tua nota, de quanto você vai ter assim, é como se fosse uma nota de corte mesmo, aí você se inscreve pro curso que você quer, pra sua habilitação, e eu queria fazer português alemão, né, e você tem que estudar o suficiente pra você poder entrar nessa nota de corte, como se fosse um vestibular interno que você faz, né, a princípio eu não consegui ir alemão, eu fui pro italiano, só que eu não queria italiano, porque o italiano era em seguida, assim, as mais concorridas eram o inglês, o francês, o alemão e o italiano, e eu fui parar no italiano, eu falei, não, aí eles dão uma segunda chance pra você mudar pra remanejamento, porque às vezes quem caiu no alemão não quer o alemão também, né, aí a pessoa quer escolher outra coisa, aí eu fui pro alemão, consegui nesse remanejamento, segunda chamada, consegui pro alemão, só que o curso de alemão na USP eu não gostava, eu não gostava dos professores, com todo respeito, eu não me identifiquei com o curso, eu achei muito puxado e eu não tinha o tempo necessário pra estudar, pra me dedicar às outras matérias e ao alemão, que a gente tinha estudado, mas mesmo assim, é, gente, a maior parte da galera que tava no curso de alemão da USP era a gente que já estudava em escola bilíngue português-alemão, tipo, tinha um colégio Porto Seguro no Morumbi, na Zona Sul, a maioria da galera que tava na minha turma era do Porto Seguro, era do colégio Porto Seguro, então não dava, eu não conseguia acompanhar, burra, talvez eu fosse burra, não conseguia acompanhar e eu não gostava do curso, eu não gostava dos professores, alguns professores ali, e era muito focado na literatura e eu queria ser tradutora e intérprete e tinha, por exemplo, sei lá, uma aula semanal pra quem quer focar em tradução. Eu falava, não, mas eu não quero, tipo, ah, literatura, três, não sei quantas aulas por semana. Não, mas eu não quero, eu quero, será que eu não posso entrar pro negócio do, né, só da língua? Será que eu não posso só me dedicar à língua? Então tava muito puxado pra mim. Era todas as aulas do primeiro módulo, daquele primeiro ano básico, todas aquelas matérias ainda dando prosseguimento e mais de alemão e latim ainda, porque a gente estudava latim ainda, literatura brasileira, portuguesa, latim e alemão. E linguística. Ah, e era um caos, assim, eu sei que chegou uma hora que eu não aguentei mais, falei, não quero mais, sei o que, e aí eu abandonei a faculdade, eu me arrependo muito. E no último ano apareceu um negócio também que, no último ano que eu fiquei, que foi aí que eu falei, não, não dá mais, que eu tava levando já na força do ódio, que falaram que você ia ter que fazer um ano a mais, sendo que você já fez um ano básico, né, no começo, porque era obrigatório agora você fazer como se fosse uma... um curso pra ser professor, mas eu não queria ser professora. Aí que tá. Só que como muita gente não arruma trabalho na área, né, de tradução e tal, a pessoa fica trabalhando como professor e fazendo tradução como secundário. Então eles começaram a colocar esse curso. E eu falei que eu não queria. Era tipo um magistério, assim, sabe? Falei, não quero, não quero ser professora. Eu já tinha dado aula, eu já tava com ranço de dar aula. Então eu resolvi abandonar a faculdade. Eu me arrependo, mas eu ainda quero voltar a estudar letras, nem que seja um EAD de três anos, assim, mas vamos ver. Isso é pro futuro, né? A gente tá falando aqui de passado nesse momento. Voltando, né, desculpa o rodeio que eu dei aqui. Desculpa, gente, eu falo muito. E aí eu tava ali com o meu Nintendo Wii e aí eu tinha mais tempo pra jogar. Joguei bastante coisa no Nintendo Wii também. Joguei os Resident Evil, eu joguei Super Mario Galaxy, Paper Mario, os Mario tudo que tinha no Wii. Wii Sports, eu joguei muito, muito, muito esportes, muito. Eu peguei todas as, tipo, ah, tem o do boliche lá. Eu peguei a bola, que é toda cheia de estrelinha, que é a bola especial depois de uma pontuação, sabe? Fiz isso em todos os esportes lá do esportes. Ah, eu joguei muito, gente. Joguei, tive a arminha, o zapper, né, que é a arminha também, pra jogar o Resident Evil também. Ah, joguei muita coisa, gente. Joguei muita coisa no Wii. E aí, depois, em 2010, eu comprei o PlayStation 3. O meu irmão, ele ganhou da noiva dele, na época hoje é a esposa dele, o PlayStation 3, em 2009, que foi o mesmo ano que saiu o Resident Evil 5. Só que o Resident Evil 5, eu comprei a Gold Edition, sem ter o console, porque eu queria jogar no console do meu irmão. comprei na PlayAsia, lembro até hoje. Eu não comprei a versão regular do PlayStation, do Resident Evil 5, a versão Resident Evil 5 mesmo. Eu comprei já a Gold Edition, né, porque eu não tinha o console ainda. Aí saiu a Gold Edition, eu falei, ah, vou comprar, já é o jogo completo, vou comprar. E de vez em quando, eu pedi emprestado ali o console pro meu irmão. Mas como ele ganhou da noiva, eu não queria ficar pedindo toda hora emprestado. Aí, 2010, né, fim de 2010, aí sim eu comprei o meu PlayStation 3. Meu irmão era o Fet, era aquele Black Piano. Eu comprei o Slim, né, que eu tenho até hoje, inclusive, vocês conhecem das lives aí, porque ele tá, deve tá bem poeiradinho dentro, né, eu preciso botar pra limpar, pra lavar, eu preciso botar pra lavar, né, eu vou botar na máquina. Então, esse PlayStation 3, eu tenho ele desde, desde 2010. E eu parei de vender console, vender um pra comprar o outro, desde o Dreamcast, né. Então, o Dreamcast, ele foi o meu console favorito, ele é o console da minha vida, né, não é o mais importante, mas ele é o meu favorito, assim, eu acho que eu colocaria ele, meu top 3 de consoles, eu acho que eu colocaria o Dreamcast, o PlayStation, eu não sei qual eu colocaria em primeiro lugar, em segundo, acho que eu colocaria o PlayStation em primeiro ainda, o Dreamcast em segundo, e em terceiro, acho que talvez o Wii, cara, eu acho que talvez o Wii, acho que talvez o Wii. Enfim, e aí eu comprei o PlayStation 3, né, o Slim, né, e aí eu platinei o Resident Evil 5, platinei o 6, né, joguei bastante, o Resident Evil no PlayStation 3, eu não joguei muito jogo de PlayStation 3, porque aí eu já comprava o original, né, eu pegava alguns emprestados do meu irmão, tipo, o Silent Hill Downpour, por exemplo, eu peguei do meu irmão, né, inclusive tá comigo hoje, né, porque o meu irmão, tadinho, hoje tem filha, ele se mudou pro Mato Grosso com a esposa, então, é aquele negócio, é que nem eu e meu marido aqui, né, em Curitiba, nossas famílias estão longes e a gente só pode contar com a gente mesmo aqui pra tudo, né, não dá pra contar, e agora eles com o filho, né, então, eles estão lá no Mato Grosso, eles eram de São Paulo, entrou um cisco no meu olho, enfim, eles só podem contar com eles mesmos pra criação da filha, não tem aquele negócio de deixar com a avó, né, pra, sei lá, pra ir trabalhar, então, meu irmão trabalha em casa e minha cunhada é professora universitária do Estado, né, que ela passou em concurso, então, é isso. E aí, eu joguei muito, os poucos jogos que eu tinha, eu joguei muito, né, no Playstation 3, e aí, no fim de 2011, como eu disse, como eu já tava trabalhando e eu sempre guardava dinheiro, aí eu comprei o 3DS, só que eu comprei ele no fim de 2011, ganhei de presente de um ex-namorado o The Mercenaries 3D, pra me preparar pra jogar o Revelations, quando saísse em 2012, aí eu lembro que eu comprei no Shopping West Plaza, porque eu tava morando na Zona Oeste, mais perto da USP, na época que foi quando eu me mudei pra perto da USP, foram questões familiares também, mas enfim, e aí eu me mudei pra Zona Oeste, e a gente frequentava muito o West Plaza, aí um dia eu fui lá, vi que tava vendendo o 3DS, falei, cara, era perto do Natal, falei, vai ser meu presente de Natal. Aí eu fui, mas só que assim, eu sou muito indecisa pra comprar as coisas assim, tipo, assim, bota a minha cabeça que eu quero, só que eu fico assim, mas será que eu devo comprar, não sei o que, não sei o que, meio mão de vaca? fui lá, fui muitas vezes lá, olhei, 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 namorei o 3DS, até o dia que eu falei, não, vou comprar o 3DS. E aí eu comprei o meu 3DS, acho que eu paguei 800 reais na época, 849, 749, uma coisa assim, por aí. Aí depois lançou, né, o Revelations, então eu joguei ele no 3DS, no lançamento, eu joguei ele no lançamento, do Playstation 3, eu continuei ali, Operation Warpensure, Resident Evil 6, 2012, o próprio Resident Evil HD Remaster, em novembro de 2014, ele saiu primeiro no Japão pro Playstation 3, então eu fiz, eu tava com a conta japonesa, comprei crédito da PSN japonesa, o dólar não tava tão alto quanto tá hoje, né, o dólar tava 2 e pouquinho, e a gente achava caro, né, saudades, né, a gente era feliz, não sabia, comprei crédito da PSN japonesa, comprei um cartão da PSN japonesa na Play Asia, pra jogar o Resident Evil HD Remaster no PS3, né, e tal, então, aliás, essa época que eu trabalhava, né, com a empresa ali, com a minha mãe e tudo, sob encomenda, a gente vendia muita coisa sob encomenda e tal, foi a época do ápice da minha coleção também, todo mês eu me programava pra comprar uma coisinha, um livro, o dólar não tava tão caro, né, então, hoje já, hoje já tá mais difícil, né, gente, hoje a gente já não compra tanta coisa, né, pra comprar uma edição de colecionador, é, né, uma mão no cartão de crédito e a outra na consciência, você compra chorando, né, é aquele choro de felicidade, porém de desespero, né, o colecionador é foda, e também porque hoje tem muita coisa que eu não pude comprar na época e hoje a galera mete a mão também, né, no valor das coisas, então, tem coisa que já não dá mais pra comprar, né, gente, enfim, aí, 2014, eu comprei o meu Playstation 4, e eu comprei o Playstation 4 para jogar The Evil Within, é, aí eu fiquei com o Play 3 e o Play 4, né, eu não comprei o Play 4 pra jogar Resident Evil, eu comprei pra jogar o The Evil Within, que era a promessa do novo Resident Evil do Mikami, né, então, é, aí eu lembro que eu, que eu joguei muito The Evil Within também, eu joguei muito Outlast, The Evil Within, tinha os jogos ali no Playstation 4, Playstation 4 eu joguei muito também, não dá pra dizer que não, eu joguei bastante coisa, mas é aquele negócio, terminei muita coisa? Não, muita coisa, eu comecei e não terminei, e também é difícil, gente, vida adulta é difícil, né, e falam assim, nossa, trabalhar com videogame é o sonho, cara, às vezes, a última coisa que você faz é jogar videogame, porque você tem que jogar pra você zerar, o mais rápido possível pra você fazer análise, às vezes, então você tem ali um prazo em cima de você, e às vezes você não aproveita tanto, né, então, enfim, né, eu acho que eu falar, não adianta falar, você tinha que sentir na pele, mas você vê assim, sabe, então é difícil, é difícil, então, mas eu joguei bastante o Playstation 4, eu tenho ele até hoje, né, na verdade a gente tem o do Teteus, porque o meu foi roubado em um golpe da OLX, quando eu me mudei para Curitiba, eu estava desempregada, e aí eu fui vender o meu Playstation 4 pra poder me bancar, né, porque eu não gosto que ninguém me sustente, e aí eu tomei um golpe do famoso envelope vazio, eu achava que eu era muito esperta, eu achava, aí eu percebi que eu sou uma burra, enfim, eu posso contar essa história um dia melhor, se vocês quiserem em outro vídeo, porque esse já está gigante, em 2014 também, gente, ainda sobre o Playstation 4, eu joguei o Revelations 2, já foi o primeiro Resident Evil que eu joguei no console, que ele era cross-gen também, só que eu já joguei no Playstation 4, Revelations 2, quando saiu em 2015, e aí em 2014, eu realizei um sonho, porque eu ganhei de presente de aniversário do Arthur Palma e da Fernanda Domenic, da 04 Media, um Nintendo Gamecube, porque o Arthur, ele é muito fissurado em Nintendo, ele tem todos os consoles, ele sempre teve muitos consoles e tal, só que o Arthur ficou noivo da Fernanda, e eles iam se mudar para um apartamento muito pequeno, porque antes ele morava com os pais numa casa bem grande, então ele tinha onde guardar os videogames dele, só que aí a Fernanda falou, cara, não vai dar para você levar tipo, seus três Gamecubes, porque ele tinha três, e ele me deu um, de presente de aniversário, que eu tenho até hoje também, o meu fogãozinho inox, o meu é o inox, meu fogãozinho inox, então eu não pude, como eu não pude jogar o Resident Evil na época, o remake, eu joguei mais assim, no Wii, depois eu comprei para jogar no Wii, porque tem uma retrocompatibilidade com os jogos de Gamecube, pelo menos com alguns, e aí depois eu joguei muito, o HD Remaster, mas o remake mesmo, do Wii, na época mesmo, eu não pude jogar no Nintendo Gamecube, aí depois que eu ganhei o da Fernanda e do Arthur, aí eu pude jogar mais, assim, antes de sair o HD Remaster, só que pouco depois já anunciaram o HD Remaster, e eu fiquei jogando só de aquecimento mesmo. Aí em 2017, eu fiquei desempregada, daí aconteceu esse negócio do meu Playstation 3, no meu Playstation 4, que foi do golpe, e eu também vendi o meu 3DS, na época, na época como eu estava desempregada, o Teteus tem um 3DS. Falei, ah, não precisa de dois 3DS, né? Aí eu peguei e vendi o meu, porque eu já estava mais aqui em Curitiba do que em São Paulo, já estava meio que morando aqui, praticamente, então, né? Aliás, se você, se você, foi você que comprou o meu 3DS, me conta, põe aí nos comentários se foi você. Gente, eu não lembro mais a pessoa que comprou o meu 3DS, mas enfim, né? E aí também, nesse mesmo ano, o Teteus comprou um Switch, o Nintendo Switch, né? Em 2017, ele comprou com dinheiro de 13º, férias, esses negócios, ele juntou, acho que a metade do 13º, mais um dia de férias, e aí ele pegou e comprou lá, o Switch também. Aí em 2018, eu casei com o Teteus, aí sim, agora o Switch é meu, também, porque agora estou casada oficialmente, porque também, gente, tudo que é do Teteus é meu e tudo que é meu é meu mesmo, não estou brincando, também é dele, né? E aí, como eu casei com ele e ele tinha um Xbox 360, então logo, eu também tenho um Xbox 360 também, tem um maluco buzinando loucamente aqui, né? Enfim, tem um campainha em casa, se for aqui em casa, tem um campainha. E aí, eu joguei muito pouco, 360, eu joguei Alan Wake, não terminei, mas eu joguei bastante do Alan Wake, não cheguei a terminar ainda, quem sabe eu não faça live do Alan Wake, assim, jogando do 360 do Teteus, tem até hoje o 360 aqui, mas a gente acabou não jogando muito, né? Mas, quem sabe, né? Mas aí eu joguei o Alan Wake em 2016, não foi nem em 2018 quando eu casei, né? Eu joguei antes, tá gente? Mas enfim. E aí em 2019, né? Eu ganhei um PS One de um inscrito, que é o Fabio Hacks, que o Fabio Hacks, ele compra coisas de lote, né? Tanto dos Estados Unidos, quanto do Japão. E um desses lotes veio um Playstation 1, né? Tipo, sei lá, comprar lotes aí, um desses lotes veio o meu, o que veio a ser o meu Playstation 1. E ele falou, tô com o Playstation 1 aqui, mandou mensagem no e-mail, né? Ah, sou sem inscrito, não sei o que. Eu tenho um Playstation 1 aqui, pegou, mandou foto e tal, você quer? Lógico, é claro que eu quero, né? Falei, Aí ele pegou, como ele é daqui de Curitiba, ele mandou na caixa postal lá pra mim, aí eu fui buscar, novinho, lindo, 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 lindo o meu Playstation 1, meu PS One, porque na época eu tinha o tijolão, né? O cinza. E agora eu tenho um PS One, já até fiz unboxing dele aqui, qualquer dia eu posso contar a história melhor, né? Do meu PS One, e até a minha história com o PS One mais detalhadamente, né? De eu perceber que eu falo bastante, né? E aí também, no mesmo ano, eu ganhei um Nintendo 64 também, de um outro apoiador, que é a Luiz Lacerda, que ele falou, olha, meu, meu Nintendo 64 tá mofando aqui, você quer? Eu falei, eu quero, claro, né? Claro que eu quero. E eu tinha a fita do 64, que eu ganhei do Rafael Lepore, a fita do Resident Evil 2 64, né? Que é também um grande apoiador, inclusive o Rafael Lepore cuida dos meus cabelos à distância, né? Porque ele é cabeleireiro, e aí ele me manda os produtinhos, ou ele me dá recomendações de produtinhos pra eu comprar, então o Rafa cuida dos meus cabelos à distância, né? Cabeleleilo Rafa, né? Cabeleleilo Lepore, né? Enfim. E aí eu ganhei o Nintendo 64 e o PS One de inscritos nesse ano, né? Olha, o Luiz Lacerda falou pra mim, olha, eu tenho certeza que o meu 64 vai estar mais bem cuidado no teu acervo do que aqui, eu sei que vai estar em boas mãos. Então ele me deu de presente, inclusive a gente já fez lives do Nintendo 64 aqui, e meu sonho é um dia mandar fazer uma estante personalizada, sabe? Mandar fazer. Essas coisas são muito caras, então por enquanto é só o sonho mesmo, né? Porque sonhar ainda é de graça. Enquanto não tributam os nossos sonhos, eu vou sonhar alto, né gente? Pra, né? Porque sonhar ainda é de graça, né? Não importa o tamanho do seu sonho, você pode sonhar sonhar alto, né? Porque é de graça ainda. E o meu sonho é mandar fazer uma estante pra colocar todos os meus consoles. Eu guardo só os cabos, né? Obviamente, e deixo eles expostos ali, tudo dentro de vidro, né? Mandar fazer uma estante de vidro com os nichos pra colocar os consoles. Ainda não deu pra fazer, mas eventualmente quero fazer pra ficar bem bonito, assim, sabe? E aí, no fim de 2020, eu e o Teteus dividimos a compra de um PS5, e foi um presente de Natal que a gente deu um pro outro. Então, a minha metade da compra, o que eu paguei metade, foi um presente pra ele. O que ele pagou metade, foi um presente pra mim. E também ao mesmo tempo, a metade que eu paguei foi um presente pra mim, e a metade que ele pagou também foi um presente pra ele. Então, a gente dividiu a compra, se você quiser ver o nosso unboxing do PS5, a gente fez aqui. E eu sei que um monte de gente já fez unboxing do PS5, mas a gente falou, vamos fazer também, porque é isso aí, o console é nosso, o canal é meu e também dele, né? Por tabela, né? Porque eu deixo ele participar do canal. E aí, a gente fez o unboxing do nosso PS5, e foi também, meio que o primeiro console que a gente comprou juntos, né? Então, é muito significativo, né? É muito, muito bonitinho, né? Porque o Nintendo Switch, quando ele comprou, a gente não tava casado ainda, né? Então, e ele pagou sozinho, com o décimo terceiro dele, eu tava desempregada, né? E assim, não era uma coisa que eu falava, nossa, eu preciso de um Nintendo Switch. Já o PS5, né? Tava com fogo no rabo pra comprar, eu queria muito o PS5, né? Porque eu tive todos os Playstations, inclusive um dia eu vou fazer um vídeo dos meus Playstations aqui, contando só a parte dos Playstations, né? E aí a gente dividiu essa compra, né? Então, eu gosto, eu gosto muito do, do unboxing, eu gosto muito do vídeo do unboxing do PS5, depois vão lá ver, e foi, nossa, foi uma, teve gente que falou, cara, que eu sou forçada, cara, foi uma felicidade muito genuína naquele vídeo, assim, sabe? Porque passa um filme na cabeça, assim, toda a sua trajetória, aí depois, como tem essa parte do, né? Nossa, primeiro console juntos, né? Então, eu sou meio abessa, gente, eu sou boba! E eu sempre fui mais consolista, tá, gente? Vocês podem até perguntar, ah, PC, mas eu já te vi jogando no PC, não sei o quê. Assim, eu tenho o meu PC hoje, que na verdade é o meu instrumento de trabalho, é o meu notebook da Lenovo, é o Lenovo Legion Y720, que eu estou lendo aqui pra vocês, tá? Mas, eu não era muito de, nunca fui muito de PC, porque eu nunca fui de ter PC bom, né? Meu primeiro PC, eu fui ter no final de 99, que meu irmão comprou um usado, de um colega dele do trabalho, e era aquele paint-100, cara, eu não tinha nem memória, ele tinha uma vaga lembrança, tanto que a gente faz essa piada até hoje, né? Bem piada de tiazona? É, né? Piada de tiazona, mas é isso. Então, eu nunca fui de ter um PC bom, sabe? Tipo, nossa, porradeiro que roda jogo, assim, que é uma beleza. Porque, eu sempre achei muito caro montar um PC, eu ainda quero, um dia eu ainda quero montar um PC, vou montar? Não sei. Quem sabe um dia, por exemplo, o Teteus, ele é muito PCzista, ele montou um PC para jogar o Cyberpunk, sabe? Ele foi ali, fez todo um planejamento, não, primeiro eu vou comprar essa placa, ele pesquisa, ele fica um mês pesquisando ali, e não sei o que, ele conversa com um, conversa com o outro, ele vai juntando dinheiro, não sei o que, comprou, montou o PC dele, é a coisa mais linda, sabe? Mas, eu sou mais do console mesmo, eu gosto muito de console, e, enfim, né gente, eu acho que está tudo bem, sabe? Eu acho que, cada um tem que, tem que jogar onde dá, o importante é jogar, né gente? Se você só tem o celular para jogar também, jogue só no celular também, já jogar no celular, já não sou muito, sabe? Nunca, joguei muito jogo na cobrinha, do meu, é, Baby, da Telesp celular, agora eu entreguei a idade, mentira, eu já tinha falado que eu sou de 85, foi a única coisa que eu joguei muito no PC, no celular, tá gente? E no PC, hoje eu consigo jogar alguns jogos no PC, mas se eu tiver a opção para jogar no console, eu prefiro jogar no console ainda, porque eu me sinto mais segura, porque eu sei que no console, se travar, é problema do console, não é porque ele não é otimizado para jogar o jogo, entendeu? É porque deu algum problema, vai crachar o jogo, e eu vou ficar puta do mesmo jeito, mas enfim, então assim, eu sou bem mais consolista, do que PC-sista, tá gente? Mas, enfim, eu acho que, por exemplo, o 2 e o 3 Remake, eu acabei jogando mais no PC, o 3 Remake principalmente, tanto que eu nem platinei o 3 Remake, porque eu recebi a cópia de PS4, de análise, né, da Capon, para o PS4, só que depois, eles me mandaram uma cópia de PC também, né, eu falei, você quer uma cópia de PC? Eu falei, eu quero, né, porque eu acho que é mais fácil para jogar, né, e aí rodou bem, e aí eu comecei a jogar no PC, daí eu desencanei de platinar no PS4, falei, ah, não, vou fazer tudo de novo, sabe, acabei fazendo muito mais no PC do que no PS4, quem sabe um dia, né, não volte aí, ou não, sabe, já foi, já foi o hype, já foi a época, e hoje a galera reclama, né, de live do 3 Remake, então é isso aí. Ai, gente, eu sei que esse vídeo ficou gigante, mas, cara, eu não vi o tempo passar contando a minha história, porque é tão gostoso a gente relembrar, recordar é viver, então, gente, desculpa que esse vídeo ficou enorme, eu vou até, hoje eu não vou nem dar os recados finais, de padrinho, de não sei o que, tá tudo na descrição, se você quiser nos apoiar, né, eu vou deixar no link fixado, aí no primeiro comentário fixado, os links do primeiro comentário fixado, mas eu não vi o tempo passar, gente, eu juro pra vocês que eu não vi o tempo passar contando a história, como se eu estivesse conversando com amigos, e a gente tá, sei lá, comendo uma pizza, ou comendo uma pipoquinha, e, sei lá, sentado na beira da calçada, né, que as pessoas faziam antigamente, que pegava a cadeira de praia, e sentava na porta de casa, e ficasse conversando, então, imagino que foi isso, em vez da cadeira gamer, eu botei ali a minha cadeira de praia, na beira de casa, e fiquei conversando com vocês, a única coisa que eu vou pedir, é pra que vocês comentem aqui embaixo, o que vocês acharam dessa história, e me contem, os consoles que vocês já tiveram, qual foi o primeiro, qual foi o primeiro console que você jogou em Resident Evil, me contem nos comentários, que eu quero saber, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, eu preciso de água, eu esqueci de beber água, tchau,